Hi guys, Garofia. Agora eu vou começar um novo tipo de vídeo em Dictations. Eu vou falar uma palavra duas vezes, você usa a caneta, papel e escreva e depois vou te mostrar as respostas certas e você pode comentar com quantos você acerta. Vegetables, legumes e verduras. Number 1. Potato, potato. Number 2. Carrots, carrots. Number 3. Beetroot, beetroot. Number 4. Broccoli, broccoli. Number 5. Sweet corn, sweet corn. Number 6. Cauliflower, cauliflower. Number 7. Peas, peas. Number 8. Cassava, cassava. Number 9. Aubergine, aubergine. Number 10. Pumpkin, pumpkin. E aí E aí E aí E aí E aí Comenta aqui embaixo com quantos você acertou e por favor se inscreve, curta o vídeo e compartilha com seus amigos. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí